Manuela, o que que é isso? Ela caiu! O que é isso? Gente, a Manuela tá esmaiada, vocês não viram nada disso. A Rafaela vai brigar comigo, por com certeza, não me resta dúvida. Você não botou a Rodinha na bicicleta? Não, a gente não achou a Rodinha. Gente, vamos logo para o hospital. Chegamos pra mais um vídeo aqui no canal da Família Rocha. E no vídeo de hoje, nós vamos ensinar a Manuela. Sim, a Manuela andar de bicicleta, ela já tem 5 anos e nunca andou de bicicleta. E hoje vai ser a primeira vez dela. O Lucas já está aqui com a bicicleta dele. Eu sou profissional, já pilotoei 1 milhão de vezes e eu vou ensinar a Manuela. É isso mesmo, Lucas? Eu vou. Você vai ser o professor? Eu vou ser pra todo mundo da habilidade que você tem de bicicleta. É, vamos ver se o Lucas realmente sabe ensinar. Você sabe andar pra poder ensinar, ó. É, realmente ele sabe andar de bicicleta. Que isso? Que isso? Ih, eu acho que ele não tá sabendo muito não. Acho que ele quase caiu ali. Você vai confiar em Lucas pra ensinar pra Manu? Como é que ele vai dar aula de quem anda de bicicleta? Volta aqui, Lucas, vem aqui. Agora sim, o Lucas fazendo as suas manobras radicais. Cuidado, cuidado, vai atropelar seu primo. Ah, ele é bom de freio. É, pelo menos o freio ele sabe. Eu sei tudo. Mas hoje então nós vamos ensinar você, Manuela. Você quer aprender a andar de bicicleta? Que isso? Volta. Eu, ela não quer andar de bicicleta, ela saiu correndo. É porque ela acha que eu vou ensinar ela a fazer aquela manobra. Mas Manu, essa bicicleta grande não é pequenininha. É, Manuela, volta aqui, Manuela. Eu vou lá pegar ela. Vai lá, buscar a sua irmã. Vai, Lucas, já rápido, corre. Você vai chato que ela. Essa daqui vai ser a bicicleta que a Manuela vai utilizar. Essa bicicleta já foi do Lucas. Poxa, mas eu queria andar de bicicleta também. É, mas Rafael, essa bicicleta aqui não dá pra você. Não sei o que é quando o Lucas tinha quatro anos. Ô, Rafael, você vai acabar esticando galhando essa bicicleta, Rafael. É verdade, né? A Manu não vai conseguir aprender mais. Exatamente, a gente precisa dela pra ela aprender. Então essa é a bicicleta aqui, é do Lucas. Olha, eu tô sentindo que o freio tá meio vazio. O freio, o pneu tá meio vazio. Será que tá ruim? Deixa eu ver. É. Nossa, Rafael, isso aqui tá muito vazio. Tem muito tempo que a gente não usa essa bicicleta. É uma macinha. É, vamos ver se o pneu de trás também tá bom ou tá ruim. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui também tá muito vazio. Eu sei que a pessoa é bem levinha, mas mesmo assim tem que dar uma enchida, né? Eu também acho. Mas por isso que nós trouxemos a bomba para encher o pneu. Ô, Lucas, essa bicicleta também já não dá nada pra você. Já foi tempo, né, Lucas? Além disso, olha, tem o pedal aqui que tá quebrado. E isso... É, só por quê? É, só por quê? Por quê? Eu tava andando de bicicleta, aí eu parei. Na hora que eu parei, eu parei muito forte, aí esse pedal... É, eu lembro disso, Lucas. O Lucas tava andando nessa bicicleta tem muito tempo, né? E o Lucas devia ter uns 4, 5 anos. E ele acabou quebrando aqui... É um profissional da bicicleta. Já é um profissional. Bom, Manoela, você vai ter que aprender com esse pedal assim mesmo. Não tem jeito. Vai ter que tomar muito cuidado. Esse aqui funciona esse freio. O freio não funciona? Mas o freio, de repente, eu consigo consertar. É, eu vou conseguir. Não, Manoela, volta aqui. De qualquer maneira, vamos começar a encher, então, o pneu? Vamos lá. Vê aí se você consegue achar a válvula desse pneu aqui da frente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas a gente tem que pegar o pino. Que pino? Não, não tem pino, não. Só você encaixar esse aqui. Você nunca encheu o pneu de bicicleta, não? Não, claro. Já trabalhei... No ciclo? Gente, é uma mentira dele. Ele nunca trabalha em bicicleta. Vai lá, coloca isso. Trabalhei em bicicleta? Mas olha, pelo menos abrir aí você tá conseguindo, né? Tá abrindo, pronto. Muito bem. Agora vê se você encaixa essa parte daí. Isso. A parte. Vamos ver se você sabe encher pneu de bicicleta. Aqui dá pra encaixar, né? Isso. É pequena ou não é grande? É grande. Aí você tem que fechar agora aqui, ó. Fechar esse branco aqui. Pra poder ficar bem preso, né? Vai, fecha aí. Pronto. Muito bem. Agora tem que ter força. Agora, Lucas, vai lá. Vai, forte. Tá preparado, tá comendo direito. É, tá conseguindo, Lucas. É, Lucas. Você que tá enchendo? Vamos ver. Isso, Lucas. Acho que tá enchendo, hein? Acho que tá enchendo, hein? Tá dando certo. Vai, continua. Deixa eu acelerar um pouco. Não, gente. Não tá enchendo, não. Não tá diante de nada. Vai, Lucas. Aqui é mais forte, Lucas. Ele comeu arroz que faz de noite, não? Será que tá vazando aqui em algum lugar? Deixa eu ver. Vai, Lucas. Não, tá vazando, não. Ah, acho que tá vazando aqui, ó. Ih, é. Deixa eu ver. Vai. Aperta pra ver se tá aqui enchendo. Deixa eu ver se tá enchendo direito, Rafael. Ih, mas agora é o Lucas. Aperta o pneu. O Lucas não tá com muita força, não. Não, acho que tá enchendo. Tá enchendo. Uma eternidade depois. Conseguimos, então. Finalmente. Enchemos os dois pneus. Agora sim, a Manuela vai poder aprender a bicicleta. Vem, Manuela. Vamos lá? Isso. Manuela já vai por cima pra poder sentar no banco. Agora você está sendo muito carajosa. Ou você tá sem coragem? É, eu acho que não sei não, hein? Eu acho que ela não tá muito afir, não. Será que... Ô, Rafael. Oi. Ele encheu a bicicleta, certo? Depois de dois anos. É, penamos um pouquinho pra conseguir encher o pneu, mas conseguimos. Manu, não. De novo, não. Olha, eu não sei se ela tá muito animada pra aprender a andar de bicicleta, não, gente. Eu tenho medo. Eu vou levantar a si mesmo, né? Bom, ela vai conseguir. E ela vai aprender comigo. Isso mesmo. Aqui temos um ciclista profissional e uma ciclista novata que vai aprender agora. Vamos lá? Ô, Manuela, aqui é onde se cura. Ela vai subir na bicicleta pela primeira vez, gente. Aqui é onde se cura. Isso, no que dão. É assim. Não, assim não. É aqui do lado, né? É aqui. Você coloca a mão que você quer ir. Aqui é só uma mão que você quer ir. Não, não é embaixo, não. É aqui no banco. Ô, Rafael, vai ser mais difícil do que eu tava pensando. É, eu também tô achando. Olha pro irmão. Ó, se inspira no seu irmão. Seu irmão tá sentado no banco. Ela tá sentado no quadro, gente. Não é no quadro, não. É no banco. Isso. Aí, ó. Segura aí. Beleza. Perfeito. Nesse primeiro momento, Manuela, eu vou segurar você o tempo todo. Não vai nada. Seu papai tá segurando. Eu vou ficar segurando o tempo todo. Isso aí. Eu vou ficar aqui segurando o tempo todo. E vai andando aos poucos, né? Ó, aí não pode tirar a perna. Uma pedalada depois da outra. Aí você vai mexendo a perna assim, ó. Vai mexendo assim, ó. Descer. Vamos descer aqui também. Um momento perigoso. Agora aqui é a descida. Ó, 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 ó. A descida. Desceu. Agora outra roda. Isso. Desceu. Aí, Manuela, olha só. Essa perna aqui, você vai, ó. Girando. Isso aí. O que foi? O que foi? Ah, nada. Ah, não. Calma, tô segurando, tô segurando você. Ô, Manu. Oi. Olha pro irmão aqui, olha. Ó, o irmão vai ensinar. Bota o pé nos dois pedais e vai girando, né? Vai pedalando. Vai girando, tá? Ó, então vamos lá. Vamos lá. Vai girando. Isso aí, a Manu tá indo. Tá indo aos poucos. Isso. Eu sou muito bem. Aê, tá andando. Você é uma ciclista de verdade. Aê, tá andando sem rodinha. Sem rodinha. Eu esqueci que pra prender andar de bicicleta. É, com a rodinha geralmente é mais fácil, né? Ela já foi sem rodinha. Manu, você já andou de bicicleta com rodinha? Não, é claro que não. Não, nunca. É a primeira vez de todas. E é sem rodinha já? Sem rodinha. Nossa, Manu, você é muito corajosa, Manu. É, Manu, ela roda. Eu acho, né? É, vamos lá. Agora a gente vai aumentar a velocidade, né? Isso aí, vamos lá. Não, não, não. A gente vai continuar devagar. Calma, a gente tá indo rápido demais. Vamos um pouquinho mais devagar. Isso, assim, devagarinho. Vai indo. Depois já pegando a velocidade aos poucos. Essa é a falta de equilíbrio já? É, eu não sei, né? Eu acho que não. Eu acho que tá dando... Lucas, não. Já tá difícil aqui. E você ainda tá indo por cima, Lucas? Calma, calma. Vamos com calma. Isso aí. Não, Lucas, assim, não. Calma. Ela tá pegando o jeito aí. Você sabe que pode se machucar nem se perda, né? Sim, claro. É muito perigoso. Tem que tomar todos os cuidadosos. Ai, aqui temos um exemplo, né? Temos um exemplo. E isso não pode acontecer com a Manu, né, Manu? Eu acho que o pneu tá fazendo. O pneu? O pneu? O pneu? Acho que é pneu. É, ela queria falar o pneu. Não, a gente já encheu bastante, ó. Tá bem cheio. É, bem cheio. Acho que a gente pode já voltar, né, Rafael? É, agora vamos dar meia volta. Calma, tira. Olha aqui. Agora vai pro outro lado. Ai, ai, ai. É, gente. Olha como é que é muito perigoso. É, muito perigoso mesmo. É, muito perigoso, né? Isso aí. Gente, comenta aí se vocês acham que a Manu tá aprendendo mesmo. Oi, Lucas. Eu fui dar uma manobra. Eu fui ensinar com ela. É, eu percebi. Acho que é melhor a gente aprender a andar, ajudar a Manu a andar, pra depois querer fazer manobra, né? Vamos lá. Vamos aos poucos. A Manu tá indo. Eu tô sentindo que ela tá pegando jeito. Ela tá confiante, né? Ela tá pegando jeito, ó. Ela já tá mais corajosa. Qual que é o mais importante? Que é freio, a pessoa parar. É, verdade. Como que ela vai parar? Olha, o freio, olha, o freio. Como que faz ela parar? Se você apertar aqui, ela para. Aham, aqui. No lado de cá, também, ó. Deixa eu pegar aqui. Mas, Manu, olha só. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não pode apertar no amarelo, porque o amarelo não funciona. Não funciona? Não, tá funcionando? O freio... Lucas! Mas o freio principal... Era pra ter... Era pra avisar isso antes. E agora? Eu falo isso antes. Como é que ela vai parar agora? Ela vai ficar andando pra sempre? Vamos testar o freio. Calma aí, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, Lucas. Vamos apertar o freio aqui, ó. Vamos lá. Vamos apertar o freio também, Andor. Aperta o freio. E parou, parou. Apertou o freio e parou. Olha só. Ih, tá continuando. Ih, gente, o freio não tá funcionando ali aqui. Ele tá apertando o freio. Grava aqui, grava aqui, ó. Ele tá apertando o freio. E a bicicleta continua andando. E ela tá andando mesmo assim. Ô, Rafael, olha só. E agora? O freio é um item de segurança. Ela precisa parar pra não bater. Isso, não tem como. O pneu tá indo. Por que não tá indo? Ah, o pneu tá vazio? Não, olha só, Rafael. Você fica aqui com eles. Aham. Eu vou lá pegar uma chave pra poder apertar e tentar consertar esse freio. Realmente, é. Então, vamos parar mais por aqui. Vamos parar por ali na frente. Porque sem o freio vai ser impossível ela prendendo as bicicletas. Eu vou vir aqui na garagem tentar encontrar uma ferramenta pra poder resolver esse freio da bicicleta, que é onde tem portão de segurança. Gente, será que eu vou encontrar aqui nessa bagunça? É que nós estamos de mudança, tá, gente? Não repara, não. Mas olha, isso aqui eu sabia que tava essa chave aqui. Vamos lá, consertar logo tudo. Vamos lá, achei aqui, Lucas. Rafael, Manuela. Manuela? O que que é isso? Ela caiu? Ô, 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 Rafael, Lucas. A Manuela caiu da bicicleta. Vocês não estão vendo, não? Tem que ajudar ela, olha isso. Manuela, 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 ela caiu, gente, olha isso. Ô, Lucas, ela foi alguma coisa. Ela caiu, olha isso. E não tem essa banca-boca? Ela, ela, não sei, ela tá desmaiada. Olha o que vocês fizeram. Que polícia, hospital. Olha isso, gente, a Manuela tá desmaiada. Vocês não viram nada disso? Não, eu tava ali andando de bicicleta com o Lucas e aconteceu, não vi nada. Ela tem que ter pegado muito em bala, não soube frear. E agora? Calma, vamos ajudar ela. Pega ela no colo, vamos ver. Deixa isso aí. Ela tá bem, ela tá bem, o que aconteceu? Lucas, levanta a bicicleta. Lucas, pega a bicicleta. Pega a bicicleta, vai lá. Ela tá bem, ela tá... E agora, gente, o que a gente faz? Vamos subir, vamos pedir ajuda. Vamos falar com a Mamãe Rocha, a Mamãe Rocha. Vamos lá, vamos lá. Lucas, deixa a bicicleta aí. Vem, vambora, vambora. É urgência, vambora. Corre, corre, correndo. Corre, não vou ter uma emergência. Manuela caiu da bicicleta. Eu acredito que a gente não era pra ter ensinado a alma de bicicleta, a gente ainda é muito pequenininha ainda. A Rafaela vai brigar comigo, com certeza, não me restam dúvidas. Ela falou que tinha que andar de bicicleta com a rodinha. É, gente, ele não botou a rodinha. A gente tá enclincado, ó. Isso mesmo. E agora, onde será que a Mamãe Rocha foi? Tem que encontrar ela? Mamãe Rocha, ela tá ali. E minha mãe tá ali, minha mãe. Minha mãe, meu pai. Gente, 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 olha aqui. A Manu caiu de bicicleta. Deixa eu bater ali, deixa eu bater ali. Mamãe Rocha, por favor, perdoa, gente, a gente não achou a rodinha. Calma, calma, calma. Agora são duas, agora são três. São três desmaiados. Procedimento? Que procedimento? Desculpa, desculpa. Eu sei que você falou que tinha que colocar a rodinha na bicicleta. Você não botou a rodinha na bicicleta? Não, não, a gente não achou a rodinha. E eu tenho tempo de sentar o freio, mas não deu tempo que o Rafael e o Lucas não tomaram conta dela e deixaram ela sozinha. Não, nada disso. Acontece que eu fui brincar com o Lucas e ela caiu sozinha. Não, porque você deixou ela. Ela não fez habilidade. Filha, filha mesmo. Eu acho que ele fica no hospital. Pega um pouco, dava um pouco pra... Água, água? Água? Isso eu quero que chegou lá. Pegar água, não pega. Vai lá, vai, cagava. Ai, filha, eu sabia que... Manu, bebe água. Chegou água, gente, água, chegou. Vai, vai, água. Eu sei que chegou a água. Isso, dá pra Manu. Não, é pra dar pra Manu, Dina. Manu aqui, olha. Ai, gente... Ai, era pra Manu. É, ela bebeu tudo. Agora com o copo vazio já, o copo tá vazio. A mãe sabe sempre cuidar. Isso aí. Vai, filha, filha. Mas você não viu nada? Se ela caiu, se ela bateu a perna, o papai... Não, eu tava assinando o Lucas a empinar a bicicleta. Aí acontece que ela caiu. Mas eu já sei empinar a bicicleta. Não, não deu certo. A bicicleta é pipa pra empinar? Não, calma, calma. Aqui temos uma situação muito séria. A Manu caiu, ela se machuca, a gente precisa de ajudar ela. Tem algum kit de primeiro socorro, alguma coisa aqui assim? Sim, Tiago, não sei. É, acho que tinha que ir ao hospital mesmo. É, vambora. Será que tem algum hospital aberto agora? Tem. Acho que pode ter alguma coisa. É com prancha, aí pega prancha. Prancha? Marca, você é a maca, a maca. Prancha. É, bota ela aí. Por isso que é isso? Sai do que é isso? Não, Lucas. É a Manu. Lucas, é sério. Ah, é a Manu que vai ter que ficar aí. Olha só, eu sei uma coisa. O quê? Quando a pessoa não tá bem, se você levantar o braço, ela levanta a perna também. Quer ver? O quê? Cadê? Ela não levantou a perna. Não levantou. Não, e agora? Vou fazer de novo. Quando você levanta o braço, levanta a perna também. Um braço, só uma perna vai levantar. Deixa eu ver. Não, não, não. Não tá mexendo, gente. Vem, Tiago. Para a conta. Isso vai, vai. Leva, leva, leva. Vai pra onde? Eu não sei. É pro hospital. O hospital pra onde quer. Não, pra piscina não. Não, gente. Não, mas ela tá assim em cima da prancha, né? Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer? Como? Você vai bater aí, Tiago? Gente, vamos lá para o hospital. Tá pesado, tá pesado, calma. Não, deixa ela cair, gente. Não deixa ela cair, não. Calma. Ela tá aparecendo, bela, dormecida. Eu não aguento, tá muito pesada. Eu vou comer muito macarrão hoje. Vocês não sabem de nada? Não, é, não sei de nada, não. Olha, deixa eu ver. O quê? Eu acho que ela tá dormindo. É, eu acho que ela tá rindo. Ela tá mexendo a boca? Não, não tá rindo nada. Eu acho que ela tá rindo. Eu acho que ela tá rindo. Não, eu acho que ela tá rindo. Não, eu acho que ela tá rindo. Eles vão descobrir o que é isso, rapaz. Eu descobri o que é isso. Acontece que ela se machucou muito e precisa ir ao hospital logo. Vocês vão descobrir isso. Mas, peraí, tem uma coisa que é infalível. O que é infalível? Não. Não, 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 não. Ela tá rindo. Ela tá rindo. Foi o Lucas, foi o Lucas, foi o Lucas, é. O que que está acontecendo aqui? Foi a ideia do Lucas, eu falei mesmo. A ideia? Que ideia que você teve, Lucas? Eu faço de generais. A Manuela quis estrolar a gente. A Manuela quis estrolar a gente, Manuela. Como assim, ela tá rindo? Eu vou falar a verdade verdadeira. Eu tive uma ideia de estrolar a você. Mas aí, quando eu fui contar pra Manu, ela pensou na mesma coisa e ela quis fazer a trunagem. Calma aí, isso aí foi naquela hora que eu fui pegar a chave de fenda? Sim, nessa hora mesmo. Pessoal, o Papai Rocha tá indo lá pegar a ferramenta pra tentar consertar o freio da bicicleta e eu fiquei aqui junto com o Lucas e com a Manu com a missão de vigiar a bicicleta. Já sei, vamos para o meu papai. Manu, calma aí. Você teve a exata ideia que eu tive, Manu. O que que você vai deitar? Gente, Manu é muito inteligente. Eu ia dar a ex-day agora. Olha só, Lucas. Eu e a Manu tivemos uma ideia juntos de trolar o papai. O que que você acha? A Manu vai deitar. A Manu deitou aqui por cima da bicicleta e quando ele voltar, Lucas, ele vai pensar que a gente deixou ela cair. Quer dizer então que vocês dois aprontaram isso tudo comigo e com a gente, né, dona Manuela? Levanta, Manuela. Pode ir levantando. É, mas... É, é, vocês... Levanta, Manuela. Pode levantar. Aí, a trollagem mesmo. Olha isso. Ela tá bem, né? É, vamos pegar esses três jogando na piscina. Pega ele. Pega, pega. E aí, a gente... E aí, a gente...